Que Seu Sentimento Pois Você Tem Tanto E Eu Tenho Tão Pouco Que Eu Não Sirvo Pra Você Que Esse Amor Não É Normal Que Eu Não Sou Aquele Que Seus Pais Sonhavam Que Por Me Perderam Toda A Ilusão Mas Se Eles Pudessem Me Ver Com Seus Olhos Sei Que Tudo Mudaria Por Isso O Amor Deixa Que Murmurem Que Comentem Não Importa O Que Eles Pensem Meu Amor Está Contigo Deixa Para Que Viver Sofrendo Nosso Amor Está Crescendo Ninguém Vai Nos Separar Que Eu Não Sou Aquele Que Seus Pais Sonhavam Que Por Me Perderam Toda A Ilusão Mas Se Eles Pudessem Mas Se Eles Pudessem Me Ver Com Seus Olhos Sei Que Tudo Mudaria Sei Que Tudo Mudaria Por Isso O Amor De Me Perderam Toda A Ilusão Deixa Que Murmurem Que Comentem Não Importa O Que Eles Pensem Meu Amor Meu Amor Está Contigo Meu Amor Meu Amor Estar Contigo Meu Amor Estar Contigo Deixa Para Que Viver Sofrendo Nosso Amor Estar Crescendo Ninguém Vai Nos Separar Meu Amor Estar Contigo Ninguém Vai Nos Dependением Ninguém Vai Nos Temer Ninguém Vai Nos Temer Ninguém Vai Nos Temer Ninguém Vai Nos Temer